Eu pensei que era amor, mas só ilusão Quem tem cara no meu coração Você nunca me amou, eu sou o seu Quem tem cara no meu coração Eu pensei que era para a nossa Tá ouvindo, lá, tá ouvindo Quem tem cara no meu coração Só em meio e chorou Quem tem cara no meu coração Já foi, só ti Obrigado Por fazer que eu era amada